Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um tutorial de guache. Eu vou ensinar para vocês como que eu aprendi a usar guache. Eu uso o guache da TGA e eu aprendi num curso a parte antes de fazer a faculdade. As cores que eu tenho são as cores chave que vem do kit. Eu vou usar esse godê. Vou falar, vocês não podem de jeito nenhum usar o pincel de aquarela. Você usa esses mais baratinhos. O pincel de aquarela você não vai usar. Você vai usar esse. Esses pincéis que eu tenho eu comprei na Daiso. Era um kit que tinha lá. Tem um pincel chato que é número 6. Outros pincéis redondos da Daiso eu tenho o número 0 e tem o número 4. Sobre as referências que eu peguei para fazer os croquis, foi dessa revista que eu peguei na época da faculdade. Eu selecionei alguns looks que eu achei que ia ser legal de pintar em guache e separei ele com os posts para me ajudar a comparar na cor e composição que eu escolhi. Então eu selecionei dois. Um eu vou fazer nesse tutorial e o outro vai sair num próximo vídeo. Eu desenhei ele a lápis 4B. Esse aí é mais clarinho para poder depois saber me basear onde eu vou passar a tinta. Quando você, no caso eu conheço e trabalho com guache assim, eu diluo em água. Dá para você trabalhar com guache também sem diluir muito na água. Deixa ele mais seco. Como o guache é uma tinta mais grossa, você pode pensar nele na arte digital como se fosse a arte vetorizada, porque ele fica uma camada chapada de cor. É uma camada homogênea. E o guache acontece isso, você separa em várias camadas, você consegue também repintar em cima quando ela já está seca e mudar a cor. Você também pode pintar com a camada molhada, só que aí vai ter adição de cor, vai ficar umas manchas em volta, porque a guache se mistura assim. Nesse caso eu estou usando um papel arte 100% algodão, que é um de aquarela que eu tenho aqui e eu queria ver como é que a guache se comportava no papel. Para o papel não ondular, igual a gente faz na aquarela, você coloca a fita crepe em volta. Sim, como eu estou mexendo com água e guache, para a tinta poder ficar mais aveludada e o pigmento espalhar melhor, ficar mais igual, eu misturo com água. Numa quantidade com os pingos de água no pincel ou até um pingo derrubando do potinho de água. E tem muita gente que usa diversas técnicas com guache, usa ela puramente grossa, tem gente que coloca só um pinguinho e está bom o suficiente e tem gente que coloca bastante água. Eu uso dos dois últimos jeitos. Às vezes eu coloco bastante água porque depende do que eu quero fazer, vai ficar uma camada opaca, porque o guache é opaco, mas vai ficar uma camada um pouco mais transparente, que você vai ver mais o fundo, não vai ficar tão grossa a tinta. E também gosto de usar guache com pouquinha água, tipo, um ou dois pingos de água. Eu não sou muito feliz, digamos assim, com a técnica de guache seca, porque, sei lá, eu uso só em detalhes e casos extremos, quando eu quero passar alguma textura. E você também consegue usar esse tipo de técnica com pouca água na própria aquarela. Mas estamos falando de guache, não é mesmo? Eu costumo ter um potinho com água para eu limpar o pincel e também pegar um pouco da água e colocar no gotê. Eu costumo também usar nanquim e pena. Só que assim, você pode finalizar totalmente com guache, usar contornos com a própria guache, como você também pode usar nanquim. Eu gosto de usar os dois, só que para você conseguir usar nanquim e bico de pena, você precisa deixar a pintura bem seca. Enfim, como é que eu misturo as tintas? Pingo a cor que eu preciso, nesse caso, eu vou fazer tom de pele. O tom de pele é uma mistura de magenta com amarelo, que vai dar um leve alaranjado meio rosado e aí você mistura com branco. Se você não entende nada disso, eu já fiz um vídeo sobre mistura de cores, que é a famosa teoria das cores. Eu também dissolvo com água. Nesse caso, é aquele potinho, a parte que eu tenho. Eu uso ele para esborrifar na aquarela. Nesse caso, como esborrifar não adianta na água. No guache, eu coloco um pouco d'água. E nesse caso, eu coloquei um pouco mais de água e aí eu fui arrumando com o tempo mais lá pra frente. E eu também errei a tom da pele nessa primeira vez. Errando esse tom da pele, você consegue mudar o tom da pele quando ela seca. Aquela coisa que eu falei das camadas. A camada da guache, primeiro que você fez, já secou? Ótimo. Você pode misturar um pouco mais de branco ali pra clarear, como é o caso do tom da pele que eu tava tentando fazer. E aí depois você pode repassar essa camada mais clara em cima do guache. Não vai alterar muita coisa. Você só consegue fazer isso se a pintura estiver bem seca. Eu tenho essa mania. Fez uma tinta mais escura, eu preciso clarear, acrescentar branco. Aí joga pra outro godê pra não misturar com a outra tinta. Ainda não chegou no ponto que eu quero mistura mais branco e puxa pra outro quadradinho. E aí você vai conseguindo fazer um gradiente de cores. E isso facilita muito no tom que você procura. E fazendo isso com as outras cores, que é as outras cores que você precisa também. Dependendo, você precise um ou mais outros godês. Ou dependendo com a cor que já tiver lá e você não vai usar mais, você consegue misturar e chegar na cor que você quer. Eu costumo usar bastante pincel chato na pintura com guache. Como eu não quero tantos detalhes, como eu faço no aquarela, eu não uso tanto pincel fino e de ponta redonda. O guache, por ser uma pintura e uma tinta mais pesada, que você só precisa delimitar espaço e pintar e preencher o lugar, o pincel chato pra mim é o melhor. E nesse caso, como eu falei, esse pincel chato é da Daiso e é do número 6. A Daiso Japão você pode comprar online também, mas pelo que eu saiba eles só enviam ainda só pra São Paulo. O problema da guache é que ele é diferente da aquarela, isso a gente já sabe. Só que assim, quando você pinta, ele fica de uma cor. Você precisa esperar ele secar pra você ver se é esse tom que você quer. Muita gente, antes de pintar o projeto que você precisa pintar, pega um cantinho de um papel à parte e pinta ali do lado, pra ver se é o tom que você quer. Estudando até a paleta de cor. Como isso daí é só um estudo e eu queria ver como é que ia rolar, pra mostrar pro vídeo eu já fiz direto. Ele ficou um rosa meio pepa pig, meio cor de salame. Então eu consigo clarear depois, que foi aquilo que eu falei antes. Se você deixar a tinta secar 100%, ela vai ficar mais áspera no papel, que é quando ela fica bem seca. Você consegue clarear esse tom de pele que você quer. Então ele é mais fácil, nesse caso, comprando com aquarela. Você pode sobrepor camadas com elas secas, que vai levemente adicionando cores e você consegue sumir um pouco com a cor que sei lá, que você errou, que você não quer mais usar. Então é isso. Ou você pode misturar as tintas com ela pura, ou você também pode misturar com um pouco de água, que ajuda a fluir melhor. A cor também dissolve melhor, mistura melhor. Esse caso eu tô tentando chegar no tom ali amarelado, meio mostarda, meio mais salame da malha da menina, que é um amarelo levemente esverdeado com um pouco de marrom. É meio difícil de entrar nessa cor. Você acha que não vai dar, mas o pigmento é engraçado. Ele chega aí e é um tom estranho que você acha. Não, não vai ser, mas quando a gente mexe com cor muito tempo, a gente consegue enxergar uns tons ali. Ah, essa cor tem tom X. Eu tenho ainda dificuldade sobre tons, então eu pedi ajuda pra minha mãe e ela falou que era pra misturar essas cores e realmente a gente chegou lá. Como eu trabalho muito com aquarela, eu adoro dissolver tudo. Eu trabalho com aquarela guache acrílica sempre diluídas. Você pode usar todas essas tintas, exceto aquarela, de maneira seca. A aquarela você também consegue usar um pouco seca, mas não sempre, porque o propósito dela é usar aguado. No caso da malha tinha alguns vincos que era de sombra. Você pode usar com um tom um pouquinho mais escuro dessa mesma cor pra fazer essa sombra, ou você pode usar um marrom, que foi o que eu fiz. Eu fiz um leve contorno e depois você pode passar um nanquim em cima. Depende do estilo do seu trabalho, depende do que você quer fazer e várias outras coisas. E a tinta guache você vai espalhando com ela pura, você pega do Godet. Você pode usar no Godet o guache bem grosso, bem pesado, com pouca água e passar pro papel e repuxando essa tinta. Como também pegando mais tinta do Godet colocando no papel e espalhando. Só tome cuidado pra você não fazer várias pinceladas diferentes, porque quando seca fica manchado. Esse é o problema do guache. Se você começa da esquerda pra direita, depois você vai da direita pra esquerda, depois você faz bolinha e vai de cima pra baixo ou de baixo pra cima, vai ficar marcada essas pinceladas. Então escolha uma pincelada pra você poder fazer isso sem que não manche. Você também pode acrescentar um pouco mais de água no Godet pra conseguir misturar. E disso, com ele meio aguado, você pode também pegar essa tinta mais aguada e passar pro papel. O que vai acontecer é que ela vai ficar levemente mais transparente. Então quando secar no papel, você ainda vai ver uma camada branca ali embaixo. Porque como você dissolve a água, como você dissolve a tinta, a tinta fica mais rala e guache é grossa. Então cuidado com a quantidade de água que você coloca pra não ficar muito ralo e não ficar muito transparente com uma opacidade mais baixa. A proposta da guache é ser grossa. Então se você não tá acostumado por causa da aquarela, não estranhe, é assim mesmo. Tente diluir o menos que você pode. Eu gosto de diluir no máximo com umas três pinceladas de água e pra mim tá suficiente. Se você vai, dependendo do seu trabalho, usar várias camadas de tinta porque você quer fazer alguma coisa diferente, você pode diluir bastante esse guache, deixar meio ralo, usar a primeira cor. Você deixa secar completamente, você pode usar uma segunda cor em cima e usar do mesmo jeito. Então as cores vão acabar se adicionando. Quanto mais tinta você colocar em cima, por exemplo, a malha inteira amarela e aí você faz bem ralinha. Aí você quer adicionar um verde porque tem um detalhe verde aí você vai adicionando. Você também pode fazer isso com a tinta mais grossa, só que ele vai ficar bem grosso, bem opaco, bem duro a pintura. Não vai ficar suave. E depende pro tipo de trabalho que você tá fazendo, se é pra área de moda, se é pra área de anime, se é pra área de... sei lá, qualquer outra área artística. ... 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 O que vocês estão vendo agora, que eu tava pegando o pincel redondo, colocando na tinta, passando, espalhando no papel pra ver o tom que eu queria chegar, misturando com a tinta da blusa e passando na toalha, é a técnica seca. Você pega um pouco dessa tinta, ... 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 se já é uma técnica mais seca, mais grossa, mais pesada, comprando com a aquarela. Geralmente eu gosto de fazer isso também para sombras. Na saia roxa ali tem uns pedaços que tem umas sombras, que óbvio, não dá para ver muito porque a roxa já é uma cor escura, mas se olhar de perto você enxerga. Enfim, após toda a guache seca eu consigo finalizar, é opcional, você pode finalizar se você quiser ou não. Às vezes eu gosto de colocar um risquinho ali e outro aqui de nanquim e bico de pena. Eu já fiz um vídeo sobre bico de pena, suas funcionalidades e os tipos de pena e nanquim que você pode usar. É só clicar aqui em cima para poder ver esse vídeo, tá bom? Então, você só pode usar o nanquim e a pena com muito cuidado depois que todo esse guache estiver seco. Por quê? Porque o guache, ele sendo uma tinta grossa, ela pode descascar muito fácil com alguma cutucada ali. Então, você tem que ser bem mais cuidadoso e suave para que isso não aconteça no estrague que você fez da pintura. E se acontecer e você tentar pintar de novo, você vai ter que ter muita paciência, porque o tom pode ficar diferente. É aquela coisa que eu disse antes. Quando você pinta, a guache fica de uma cor X, só que aí depois que ela seca, ela fica de outra cor. Isso acontece muito e é totalmente comum de acontecer. Enfim, o meu tutorial sobre guache é esse. Eu aprendi deste jeito, depois com o tempo aprendendo aquarela, eu consegui me virar também com o guache. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe e comente nesse vídeo se você tiver qualquer dúvida. E se você tiver sugestão de vídeo também, pode deixar aí embaixo que aí eu vou ver para poder fazer, tá bom? Tchau! 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 Tchau!